Olá meus amigos, aqui é o Delegado Fonseca, saudade de vocês de entrar ao vivo aí na nossa página, no Facebook, onde a gente está sempre trazendo informações para toda a população de Oriente Menar e também para as pessoas que nos seguem, né, nas redes sociais, tá? A gente quer trazer essa mensagem e para isso eu peço que vocês compartilhem esse link no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, aí acho que tem mais de 200 grupos hoje de WhatsApp de apoio ao Delegado Fonseca e eu quero dizer, gente, que nós somos a maioria esmagadora, tá? Eu teria até vergonha do que esses políticos estão fazendo comigo, não sei como vocês dormem à noite, certo? Eu ficaria envergonhado de saber que vocês estão cometendo o maior atentado à democracia desse Estado e que vocês são minoria, cara. De cada 10 pessoas aí na cidade, 10 oriximinaenses, 9 apoiam o nosso governo, 9 apoiam o nosso trabalho. E vocês fazem um escarcel, vocês têm só um grupo de WhatsApp, fazem um barulho aí essa oposição pífia, certo? O povo sabe o que é bom, o povo que é Delegado Fonseca, isso tem que ficar claro, não ficou claro para vocês? Eu traço a psicologia de vocês, cara. Péssimos perdedores não se conformam com o resultado das urnas, a sorte é que as crianças não se espelham em vocês, sabe? Porque criança, ela repara nisso tudo. Vocês perderam a eleição e querem a todo modo, de todas as formas, subverter o resultado das urnas e acham, vocês acham que nós vamos ficar calados, nós vamos engolir o que vocês fizeram em oriximinar, certo? O povo acordou, isso não é só em oriximinar. Como eu falei para vocês, eu estou em mais de 200 grupos de apoio ao Delegado Fonseca, hoje em todo o Estado. A causa já saiu de oriximinar, já ganhou outra proporção, certo? E a gente está aqui porque a gente acredita na justiça, a gente acredita nas instituições. E agora há pouco, com o parecer do Ministério Público, reconhecendo ainda na cidade de oriximinar que nós não fizemos nada de errado, não fizemos nada de legal. E agora a gente aguarda, com fé em Deus, a sentença do magistrado aí do município. E eu quero pedir a todos vocês que continuem orando pelo Delegado Fonseca, por toda a nossa família, por toda a nossa equipe, porque está feio já o que vocês estão fazendo, certo? Está feio já, governador? Está feio para você, governador. Há uma dignidade no cargo, cara, você tem que respeitar isso. E aí, passando por cima de todas as leis, passando por cima das garantias instituídas na Lei 022, que rege os cargos de delegado de polícia, você, Helder, me transfere lá para Santa Cruz do Arari, certo? Há um limite para isso, gente. Há um limite, será que o Estado vai dar uma resposta, tá? Porque o que acontece com o Fonseca, está acontecendo com muitas pessoas que estão por aqui, engasgadas, esperando o momento certo para dar a resposta nas urnas, tá bom? E a gente vai dar um pontapé em todos, não é só no governo do Estado, são em todos os parlamentares que são coniventes com todos esses erros, com todos esses abusos, com todo o arbítrio. O que vocês acham? Que a gente vai ficar calado? Que lá nas urnas, daqui a sete meses, vai ser do jeito que vocês estão planejando? Não é assim que funciona, tá? Então eu quero agradecer todo o carinho, todo o apoio, toda a oração, e dizer que a gente não está só, que aparentemente era uma luta, né? Isolada de um homem lá em Oriximiná e o seu povo. Hoje não. Hoje isso ganhou a proporções incríveis. Eu estou sendo abraçado em todo o Estado. Estava agora conversando com um grupo lá de Tucuruí. Eu quero mandar um abraço aí para a galera do movimento Brasil Verde Amarelo aí de Tucuruí. E dizer que nós estamos juntos, certo? Que vocês podem contar com o delegado Fonseca, que eu não traio os meus valores, que eu não me vendo, que eu vou para cima daquilo que eu acredito, que eu não aceito intimidação, que eu não aceito ameaça, que eu não aceito a subversão de valores e princípios. Tá bom, gente? E dizer que a vontade de Deus vai ser feita na vida do delegado Fonseca, que o povo de Oriximiná pode ter orgulho do líder que vocês escolheram, que vocês elegeram lá nas urnas, no dia 15 de novembro. Dizer que falta pouco para a gente dar a maior resposta nas urnas. E em breve, vamos voltar para a prefeitura. E se for a vontade de Deus que o delegado Fonseca permaneça, ele vai permanecer. Que eu não tenho a medo de ameaça, que já estão dizendo, ele volta, mas não dura uma semana. Ele volta, mas já está tudo acertado. Ele não fica no cargo. Eu não ligo para isso. Eu ligo pela minha consciência. De dizer que um homem livre, ele pode enfrentar o que for. Porque ele confia em Deus e ele acredita naquilo que ele é, naquilo que ele faz e nos princípios que ele defende. E é isso que o Estado precisa. O Estado precisa de homens assim, de homens fortes, homens de caráter, homens de valor, homens que não se vendem, homens que não se dobra. Porque uma sociedade com homens fracos cria instabilidade. Olha o que está acontecendo agora lá na Ucrânia. Certo? Esse é um exemplo. A gente não pode se dobrar à tirania. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E eu acredito, com fé em Deus, que vai dar tudo certo e que as coisas vão se normalizar. E a vontade de Deus vai ser feita na vida do delegado Fonseca, no povo de Oriximinar e do povo do Pará. O que aconteceu em Oriximinar não vai ficar impune, gente. Não vai ficar impune. O maior atentado à democracia é retirar um prefeito que trabalhou, retirar do cargo um prefeito que comprou uma usina de oxigênio, no auge da pandemia, mandava oxigênio para os outros municípios, comprou uma usina de asfalto com todos os equipamentos, reformou a frente da cidade, construiu o complexo esportivo, deixou 25 milhões de reais nas contas. O povo do Pará, que está conhecendo agora o delegado Fonseca, pegamos uma prefeitura sem dinheiro nos caixas, sem dinheiro em conta, e deixamos 25 milhões de reais quando fomos afastados. denunciamos o maior esquema de desvio de verba do INSS, certo? São mais de 100 milhões, 112 milhões de reais desviados dos cofres do INSS nas três últimas gestões no município de Oriximinar. Foi isso que a gente fez, foi trabalhar pelo povo, certo? E não compactuar, não ser submisso a um governo que a gente não acredita, que é o atual governo do Estado. Então a gente acredita que a justiça vai ser feita, que a vontade de Deus vai prevalecer na vida do delegado Fonseca e do povo de Oriximinar, que nos acolheu, certo? O forasteiro, que eles chamam de forasteiro, delegado Fonseca, mas que ama essa terra e que sempre tratou com respeito toda essa população. Esse é o delegado Fonseca. E para o nosso afastamento, eles alegam que a gente fez contratação irregular de pessoas, certo? Quando eu assumi a prefeitura, tinha 1.200 planilhados. O que é que é o planilhado? É uma pessoa que está há 5, 10, 15 anos trabalhando para a prefeitura, sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito trabalhista. E a gente deu um contrato temporário de trabalho para todos eles, e depois fizemos consulta ao TCM para explicar o que estava acontecendo. E foi validado. A nossa ação foi validada. E anunciamos agora, no fim do ano, pouco antes de eu sair, a comissão que instituiu o concurso público em Oriximinar. Isso tudo em 10 meses. Isso tudo enfrentando a maior crise pandêmica, que foi a segunda onda da pandemia do coronavírus. E a maior cheia de todos os tempos. Certo? Então a gente está convicto na justiça e convicto dos planos de Deus na vida do delegado Fonseca. Eu peço que você continue orando, que a nossa luta não é mais só em Oriximinar, é no Pará inteiro. Vamos lutar sempre contra o abuso, contra a arbitrariedade, contra a tirania. Deus abençoe o Oriximinar. Tamo junto, conto comigo e vamos pra cima! Tchau! Tchau! Tchau!